Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você E é pelos outros é que eu sei quem você é Eu sei de tudo, qual quem anda e aonde vai Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou levar você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando meu desejo teu amigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Esta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante que o teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem errado Só o amor que por enquanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus delírios E é assim o nosso jeito de viver E entre outros braços tu resolve tuas crise Em outras bocas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Nem o certo nem o certo nem o certo nem o errado Só o amor que por enquanto aconteceu Só o amor que por enquanto aconteceu E é assim que eu perdoo os teus delírios E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crise Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu vim Não consigo te dizer Em outras bocas não consigo teica Eu sei já vida E é assim que eu by ouais Música Legenda Adriana Zanotto